Uma feira que vai da produção até a logística. Tudo em couros e peles, produtos químicos, componentes, máquinas, tecnologia e inovação para o setor coureiro calçadista. A FIMEC é a maior feira da América Latina e a segunda maior do mundo. A abertura oficial aconteceu nesta terça-feira e contou com a presença do governador José Ivo Sartori. E é preciso olhar para frente. Enxergar às vezes aquilo que desestimula, o que dá desesperança, não pode ser motivo para nos quedar. Nós temos que olhar para frente e ver aquilo que é de positivo, como é o caso da FIMEC, o setor coureiro calçadista, o agro do Rio Grande do Sul e todas as economias produtivas que dão um resultado e mudança muito grande. Esperamos que a gente consiga, todo mundo trabalha junto, fazendo mudanças e transformações e reformas para que o poder público seja cada vez mais auxiliar da produção e do desenvolvimento do nosso estado e do nosso país. Esta é a 42ª edição da feira. A indústria calçadista emprega 96 mil pessoas no estado e é uma importante fonte de renda para muitas famílias. Eu que sou calçadista, é muito importante esta feira, porque dá um sentido trazer o calçado para cá, para nós de novo. 700 marcas e 500 expositores estão representados na FIMEC 2018, que segue até quinta-feira com programação. www.fimEC.com.br 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 www.fimEC.com.br